Um parque aqui da capital paulista foi transformado num espaço que deixa os torcedores mais próximos dos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez que o evento FanFest acontece fora da sede das Olimpíadas. Uma réplica do Arco do Triunfo, um dos símbolos da capital francesa, foi instalada no Parque Vila-Lobos, em São Paulo, em uma alameda com bandeiras de diversas nações. Além de acompanhar a transmissão das competições e torcer pelos atletas brasileiros, quem participa do festival encontra ainda boas opções culturais e pode até se divertir praticando alguns esportes. O jovem Ian aproveitou para dar uma corridinha na esteira. Acho incrível o parque estar dando essas oportunidades de atividade física, está colocando os jovens mais na experiência de se exercitar. Mas também tiveram aqueles que se arriscaram escalando uma parede, como o gaúcho Ariel. É muito bom, bem maravilhoso mesmo poder participar um pouco do que é o que está rolando lá e aqui no Brasil. Gosto de praticar esportes, então é muito bacana estar nesse evento hoje. A iniciativa do Comitê Olímpico Brasileiro tem 12 horas diárias de atrações. Os visitantes podem encontrar também atletas que marcaram a história do esporte no Brasil, como Fabiana Mürer, campeã mundial e pan-americana do Salto com Vara. As pessoas começam a se envolver ainda mais com os Jogos Olímpicos, torcer pelos atletas, conhecer cada esporte, cada atleta. Então é muito legal ter esse lugarzinho especial. Até 11 de agosto o espaço pode ser visitado com entrada franca de terça a sexta-feira. Aos finais de semana, quando acontecem apresentações musicais, o ingresso é cobrado. As reservas precisam ser feitas pelo site parquetimebrasil.com.br. Fabiana Mürer, que já participou de três Olimpíadas, reforça o poder transformador do esporte. Transforma não só quem está lá nos Jogos Olímpicos, mas quem está praticando. Gera muita vontade nos jovens, nas crianças, de praticarem o esporte. Não são todos os atletas que vão bem, que vão ganhar medalhas. Então o atleta tem que saber superar tudo isso. E é legal as pessoas estarem assistindo e ver o esforço dos atletas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.